Servidores da Secretaria de Estado de Educação são contemplados com as progressões e promoções de carreira. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o David Carneiro. David, boa noite. Oi Alexandre, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O governo de Minas publicou hoje no Diário Oficial do Estado o nome dos 15.200 servidores contemplados. Do total publicado, 12.975 são de progressão, 2.225 de promoção. De acordo com o governo, já foram publicadas cerca de 260 mil concessões de progressão e promoção da carreira dos servidores desde 2019, além de revisões de subsídios e outros benefícios concedidos ao longo da gestão. Ontem, o projeto de lei que propõe o reajuste de 12,84% para os servidores da educação básica em Minas foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa. A proposta é de autoria do governo do Estado e busca adequar os vencimentos dos profissionais mineiros ao piso nacional da educação. A proposição retorna agora para a Comissão da Administração Pública para aparecer de segundo turno. Volto com você, Leal. Muito obrigado, David. Uma boa noite.